Olha só essa história, policiais militares participaram da carreata em comemoração à vitória do menino Manelzinho. A família de Francisco Manuel Andrade de Souza, de 11 anos, que lutava contra um câncer no intestino, realizou uma carreata da vitória pelas ruas do bairro Santa Rita, o maior bairro de Governador Valadares. Amigos e parentes de Manelzinho demonstraram satisfação e felicidade com a presença de policiais militares.